Uma Copa do Mundo também muito equilibrada e ali... Seleção boa também. Seleção boa. Na verdade, ali era o final de uma geração, né? Isso era mais de ciclo, de 82. É, 82, estava passando para a G-T6. Júnior, né? O Sócrates ficou... Falcão. Falcão na reserva, Oscar na reserva, Leão na reserva. E aí, jogadores que vieram, depois do último momento, fui eu. Josimar, Júlio César, o Zagueiro também. Foram jogadores que chegaram. O Elzo, né? É. E eu tive um momento que o Elzo também... Elzo, o volante, né? O Edinho, né? Edinho. Não, o Edinho já era titular, né? Mas eu digo assim, aqueles que foram chegando no último momento. E aí, um problema que a gente tinha, que é uma coisa que acontece... Assim, não é a primeira vez, né? O Zico vinha machucado. Então, um jogador que, se tivesse... 100%. 100%, ele poderia ter, eu acho que, contribuído muito mais. E ele tinha que entrar no meio do jogo sempre. Porque ele tinha, na verdade, um problema, né? Ele treinava separado. Ele treinava, chegava uma hora antes para poder treinar. Ele fazia musculação, porque... Para ele poder treinar, ele tinha que fazer aquilo. E ele tinha um período que ele podia jogar. Então, era ali uns 30 minutos que ele podia jogar no final do jogo. E quando ele entrou, ele acabou fazendo o lance, né? Criando o lance do pênalti, né? Que acabou dando a condição... Primeiro, para a gente empatar, né? E depois, acabou indo para os pênaltis. E a gente não conseguiu ganhar. Então, a França foi mais feliz. Quando vai para os pênaltis, né? Aquela coisa, né? Mesmo o cara que tem a condição de bater, que é um batedor. Que a gente fala sempre que é um especialista. Qualquer um pode errar ali. Ótimo. Qualquer um pode errar. Qualquer um pode errar ali.